Para quem usa óculos, ele já funciona como uma barreira, uma vez que para coçar os olhos, por exemplo, é preciso tirar os óculos do rosto. Com isso, a pessoa acaba lembrando que as mãos estão sujas. O óculos já funciona como uma barreira, até para você lembrar, porque se seu olho coça, antes de coçar, você tem que tirar os óculos, porque dificilmente você manda o dedo aqui, certo? Então, o óculos funciona como um alerta. Se você está aqui, você protege o nariz, protege a boca, mas você está com o olho exposto, uma pessoa espirra, uma pessoa conversa em cima de você, o olho tem uma defesa natural para isso. O simples gesto de piscar e a própria conjuntiva do olho são a defesa natural. A probabilidade de contrair o vírus através dos olhos é baixa, de acordo com a oftalmologista, mas é sempre bom ter cuidado. O coronavírus, ele veio, ele está ensinando a gente que lavar as mãos faz bem a saúde. Então, se as mãos são a principal fonte de contaminação desse vírus, são as mãos. A segunda fonte de contaminação, a boca, e você quando fala, o vírus, ele tem preferência pela orofaringe, quando você fala, você emite gotículas. Por isso que a máscara é fundamental. Para quem usa as lentes de contato, a atenção com os olhos deve ser redobrada em qualquer ocasião. Para qualquer caso, quem usa a lente de contato tem que ter redobrado, porque veja, você está com um corpo estranho, que é a lente de contato no olho. Se você, essa lente de contato está suja, está velha, você não troca, é uma porta de entrada. Então, quem usa a lente de contato tem que ter os cuidados redobrados. E... Obrigado.